Pensa numa hora sofrida na vida do cara O cara chegou aqui pra remendar o pneu da moto Aí o pito tava arrancado Aí o cara me deu 15 reais pra eu botar outro pito Aí eu coloquei, ficou bem feito Primeiro, só tinha um furo Aí eu coloquei o pito e esse remendo aqui Aqui só tem esse furo Quando eu tava terminando de encher o pneu Foi aquele chiado e o pneu murchando Quando eu fui tirar o pneu de novo Tirar o pneu não, desembeixar o pneu de novo Ó, situação Abriu de uma vez Obrigado eu arrumar outra cama de ar E fazer outro remendo bem grande Pra cobrir dois buracos Bem dia, rapaz, que é a ave maria É difícil